E aí amigos, bem-vindos a mais um vídeo para o canal de vídeos gravados. Este é um dos pontos que eu nunca tinha vindo para filmar a região de Joanópolis. Estou caminhando aqui meio de lado, tá pessoal? Porque eu estou observando se não tem bicho, eu estou em uma área com grama alta. A grama é bem alta aqui, mas onde eu estou não é tão alto. Ali tem essa região, na verdade essa região toda onde eu estou, ela é propriedade do seu Darcy. Acabamos de conhecê-lo, eu estava com receio de passar pela área onde é propriedade dele, porque eu não sabia até onde era a propriedade de alguém. Enfim, a questão básica era o seguinte, eu queria poder filmar essa região, mas eu não sabia até que ponto eu podia subir. E aí gostaria de falar que o seu Darcy é uma pessoa maravilhosa, gostei muito dessa parte aqui. E uma das coisas que te proporciona, meu caro, a você conhecer locais desse jeito, e olha que aqui não é nem uma região tão difícil de acesso, mas hoje como, esses dias como choveu, está bem complicado. Mas ó, isso aqui rapaz, isso aqui é que garante que você pode conseguir fazer os passeios. Dá uma olhada como está a situação dos pneus. Está bem cheio de terra. E mesmo ele sendo um pneu de all-terrain, que é de todo terreno, o bichão estava dando uma patinada. Olha só, meu Deus do céu, está cheio de terra. E isso porque eu também vou aproveitar e vou contar um pouquinho de ontem, né? Enquanto isso eu vou mudar aqui a posição para vocês me verem enquanto eu gravo e falo sobre a situação que eu passei ontem, porque vocês provavelmente vão ver uns vídeos que eu vou colocar aí de cenas muito bonitas da estrada de Monte Verde para chegar até a cidade de Joanópolis. Então, vamos lá que eu vou explicar um pouquinho. Mas antes preciso colocar o meu chapéu de aventureiro. Pronto, agora sim estou a caráter para falar com vocês. Eu vou comentar um pouco sobre a experiência que tivemos ontem na ida para Joanópolis. Na verdade, a ida que eu digo é o seguinte. Nós voltamos de Joanópolis. Perdão, nós fomos de Joanópolis para Monte Verde, em Minas Gerais. Deixa eu só arrumar aqui o brilho para ver se fica melhor. Espero que fique melhor. E nessa brincadeira, nós estávamos voltando de Monte Verde. Eu não filmei muito lá. Estou pensando se eu vou amanhã na segunda-feira para filmar a cidade, mesmo sem muito turista. Porque como estava muita gente lá, eu honestamente não tive como fazer a gravação também por um motivo especial. Estava lá com família, esposa, tudo. Então, tem coisas que a gente meio que deixa de lado. Os vídeos eu posso deixar para gravar depois. E eu aproveitei e fiz uma filmagem enquanto estávamos em um trenzinho lá, que se chama, acho que é Jardineira. Um veículo lá que cabe umas 10 pessoas. E fomos por vários locais onde foi possível, por exemplo, fazermos passeio, assim, indo para, como se fala, locais em específicos, como a Delícia de Minas, fábrica de sabonete, fábrica de chocolate, alguns pontos em específico da, como se diz, alguns pontos em específico da região ali de Monte Verde. Só que eu não gostei muito porque começou a chover, então teve que fechar a parte de proteção do veículo, que eram os plásticos que ficaram pendurados. Então, o resumo da ópera é o seguinte, não deu muito certo de fazer a gravação, não consegui registrar do jeito que eu queria, não sei nem se esse vídeo vai para o ar. Então, ele me impediu de fazer um vídeo que seria muito bom, que seria o vídeo do retorno para a Joanópolis, vindo pela estrada de Monte Verde. Nós fizemos a trilha de Joanópolis-Monte Verde sem querer. Então, esse bichão aqui, rapaz, tem história. E eu vou contar para vocês agora. Bom, pessoal, o que aconteceu foi o seguinte, estávamos eu, a esposa, o meu primo Natan e o meu primo Gabriel. E nessa brincadeira, nós estávamos retornando de Monte Verde. Fomos pela Fernão Dias e pela estrada normal na ida, só que tinha muita curva. Eu falei, eu queria pegar uma estradinha de terra. E aí, assim, os meus tios comentaram, ó, tem essa estradinha que vai de Monte Verde para a Joanópolis, que é a estradinha de terra, mas o carro do tio Paulo não consegue passar por ela. Então, decidimos ir pela estrada normal. Aí eu falei, bom, como o meu é 4x4, eu vou fazer o seguinte, eu queria andar na estrada de terra, então, por que não testar o 4x4, né? Porque eu achei que a estrada seria tranquila. No começo, foi muito bom. Vocês vão ver agora umas imagens, ou se eu vou colocar agora ou se eu coloquei depois, aí eu já não tenho certeza, né? Mas vocês viram imagens, ou viram imagens de como estava lindo o local onde estávamos. Pessoal, deixa eu ver se eu consigo fazer o foco. Pessoal, olha isso, gente. Infelizmente, não está dando brilho muito bom aqui, mano. Cara, olha isso, que sensacional, meu. Vou aumentar um pouco o brilho. Olha que lugar lindo, mano. Pô, está aumentando demais. Mas, enfim, não estou conseguindo colocar do jeito certo, mas tinha que mostrar. Sensacional. Natureza maravilhosa. Maravilhoso demais. Estrada de Monte Verde, sentido Joanópolis. Meu caro, olha isso. A luva? A lama? Eu estou filmando primeiro, peraí. Meu amigo, olha esse visual. Não dá para fazer o caminho sem parar e gravar. Meu, aonde você olha... Aonde você olha... Aonde você olha... É lindo, cara. Meu... Sensacional. Sensacional. Olha, olha isso aqui, meu. Eu acho que nós estamos perdidos, tá? Estamos tentando voltar para Joanópolis. Espero que dê certo, né? Vamos lá. Vamos ver se o GPS funciona aqui. Nisso, aconteceu o seguinte. A estrada começou a ficar mais complicada. Vimos um caminhão que estava atolado e ficou lá, né? Guardado, né? Enfim. Estava lá parado no meio da estrada. Então, desviamos a rota que dava no mesmo caminho. Era uma bifurcação. Chegou ambos no mesmo local. Nisso daí, começou as surpresas. O chão estava cada vez pior na questão de... Como posso dizer? O chão estava cada vez pior na questão de piso... O piso não é... Lama. Cada vez mais difícil de locomover o veículo. Era uma situação que simplesmente não dava para a gente ficar muito tempo. Então, assim... Nós precisávamos voltar para casa o mais rápido possível. E aí que começou os problemas. Não estávamos com sinal de internet. E eu tive que engatar o 4x4 e também o bloqueio. Até aí, tudo bem. Estava lá, 4x4 e bloqueio. Teve uma hora que o carro começou a sambar. Era uma subida. E a estrada de lama... Não era nem terra. A estrada de lama... Dava para ver que quem passou ali passou com dificuldade. E só estava eu, o jipão e os familiares. O jeito foi engatar a reduzida. Engatamos a reduzida. Fomos lá. O veículo dançava de um lado, dançava para o outro. Segurei o máximo que deu. Foi uma aventura que... Não parou por aí. Teve as descidas e... Ah! Até apareceu um amiguinho aqui. Um cachorrinho. Depois eu vou filmar ele. Apareceu, né? De que os... Como se diz? Apareceu que o... Assim, as descidas também estavam bem difíceis. Era segurar o veículo com a reduzida também. Deixei já na segunda marcha. Porque de primeira marcha é muito forte. Mas em algumas subidas eu precisei engatar. Reduzi de primeira marcha. Às vezes ia para a segunda. Mas a aventura foi realmente assim. Se você colocar, por exemplo, Pajero TR4 na lama. Uma Pajero TR4 Off-Road. E eu fiz uma boa parte desse tipo de passeio pela primeira vez. Sem muita experiência em off-road. Porque no máximo eu vi vídeos e andei em estradinhas de terra. Então assim, graças a Deus deu tudo certo. Mas é uma coisa que eu já tinha visto. E não se faz trilha sozinho. Mas eu não conhecia a estrada. Porém, não vou mentir. Foi bom quando a gente chegou. E, rapaz, foi uma aventura. Foi uma aventura. Mas eu posso dizer que valeu a pena. Apesar dos sustos. E para terminar o vídeo aqui. Como eu já vou voltar. Aqui realmente já está ficando um pouco quente. E a gente também só veio mesmo dar uma volta. Para olhar um pouco essa paisagem maravilhosa. Vou mostrar alguns dos equipamentos que eu adquiri. Para fazer vídeos. E também para algumas explorações. E também necessidades em possíveis trilhas e expedições. Vamos lá ver o que é que eu peguei para essas aventuras durante as férias?